Na tarde deste sábado, dia 10 de agosto de 2024, a nossa equipe de reportagem está aqui na linha dos Barbosa, que é muito conhecida aqui em nosso município, acompanhando um incêndio de grandes proporções que atingiu aqui um ferro velho. Como você pode observar pelas imagens, as fumaças são muito escuras. Já tem aqui dois caminhões da Prefeitura, da Defesa Civil, tentando apagar esse fogo. Aqui, pelo que você pode observar pelas imagens, a cada instante que passa só aumenta. Aqui, como você pode observar, nessa região, os bombeiros que estão ali no caminhão da Defesa Civil, eles estão tentando apagar o fogo. Só que o fogo está se alastrando muito rapidamente. E como você pode observar também, aqui é uma região onde tem sucatas, ferros velhos e o fogo começa a se alastrar muito rapidamente. A nossa equipe de reportagem está aqui no local acompanhando todos os detalhes e tentando, junto com as autoridades, entender qual foi o motivo que ocasionou aí esse início de fogo, esse início de incêndio que está se alastrando muito rápido aqui na linha dos Barbosas, em Juara. Obrigado. Obrigado. Obrigado.